E aí, a gente vai pra outra frase. Hoje é assim, ó, chuva de frases. Pra você guardar no seu coração, tá? Com a mãe, o dinheiro vem. Com a mamãe, o dinheiro vem. Mas, com o papai, o dinheiro fica. Ou seja, tem mais um ponto. Porque tem pessoas que nem vêm. Aí é questão com mãe. Tem outras que vêm o dinheiro, mas não fica. Amor interrompido com o pai. Por isso que nós também, na limpeza uterina, temos a cura do amor interrompido com o pai. Porque o seu sucesso na vida, na saúde, você estar nesse caminho do mais, da vida, da abundância. Ou seja, ele também passa pelos dois. Curar as imagens, as dores, as feridas com o pai e com a mãe. Porque, muitas vezes, a gente encontra formas muito sutis de punir os nossos pais. Como que a gente pune os nossos pais? Porque eles foram do jeito que foram com a gente, que a gente tem dores. Porque a gente, aqui ó. Eu com o meu corpo, adoece. A gente é infeliz nos relacionamentos. E a gente é escasso na vida profissional. As três áreas. Adoecimento, infelicidade e escassez. Porque aqui não foi o suficiente. Eu acabo levando esses modelos difíceis, tóxicos, doentios, para as minhas relações. E ainda não prospero na vida profissional. Porque, de alguma forma, eu não quero dar orgulho para os meus pais. Tem uma parte minha que não quer. Porque ela está dizendo, viu? Eu tenho essa vida que eu tenho hoje. Porque vocês não foram bons o suficiente. Eu sei que é forte. Eu sei que é profundo. E talvez você tenha que escutar mais de uma vez. Essa aula, para entender tudo o que a gente está falando aqui. Mas. Quanto mais em paz. Nós ficamos com a origem. Com a fonte de nutrição que é a mãe. Mais dinheiro nós fazemos. E aí, vem uma outra frase. Um outro ensinamento. Que é. A abundância. É feminina. A prosperidade. É masculina. O que que isso quer dizer? Abundância. A abundância. Abundância. É aquela sensação. De que tenho o suficiente. De que não vai faltar. De que as coisas fluem para mim. De que vai dar certo. Eu confiar na vida. Eu confiar no fluxo. Eu confiar. Que. O pão nosso de cada dia. Estará aqui conosco. Vocês entendem? E se você não confia na vida. É porque existe amor interrompido com mãe. E você precisa curar urgentemente. Como a gente cura na limpeza uterina. Essa relação. Esse amor interrompido. E a prosperidade. É essa. É essa manifestação concreta. Da abundância. Essa pessoa é próspera. Entende? Prosperidade é dinheiro. É a parte prática da coisa. Mas a sensação de nutrição. De eu consigo. Começa no feminino. E eu não consigo. Ser próspera. Na vida. Prática. Dinheiro. Money. Entendeu? Ser antes. Eu não sinto. Internamente. Abundância. Por isso que os dois são importantes. Por isso que tem aqui na mesa radiônica de limpeza uterina. Curar amor interrompido com pai e com mãe. Porque só um não é suficiente. Nós precisamos ter a nutrição, o fluxo da energia de ambos. Pode ser curado mesmo com pai e mãe falecidos? Com certeza. Porque é isso que eu falei pra vocês lá no início. Não é uma questão deles estarem vivos, presentes aqui. É uma questão de você tomar a vida que você recebeu. Será que é isso? Que isso não é o que falta pra você? Tomar a vida? A fonte de nutrição que você recebeu? Porque enquanto você está em dor. Enquanto você está com feridas. Com amor interrompido. Com essas duas fontes. Você está no menos. No menos. E o menos nós já aprendemos desde o início dessa conversa. Nós vamos em direção à morte. O que que isso faz comigo? Eu adoeço. Primeira coisa. Eu adoeço. Eu sou infeliz. Eu fico com aquele peso da vida. Eu tenho raiva da vida. Eu não estou aberta pra vida. E no menos. Eu não tenho dinheiro. Pensa nas pessoas aí na sua volta. Que você percebe que estão no menos. Elas estão doentes. Elas estão infelizes. E elas estão sem dinheiro. Sem abundância. Sem prosperidade. E aí você me diz assim. Nossa. E aí a gente tem raiva. Quando a gente não sabe isso. A gente tem raiva. Poxa. Aquela pessoa ali saudável. Feliz. Ama a própria vida que tem. E faz dinheiro. Numa facilidade. Botou a mão. Fez dinheiro. Como é que pode? Ainda mais hoje na internet. Que a gente acompanha pessoas muito abundantes. Entende? Que fazem milhões. Que fazem não sei o que. E você diz assim. Como é que essa pessoa consegue ser saudável. Tá feliz. Tem um bom relacionamento. Uma família ótima. Tá todo mundo bem. Saudável. E ela tem muito dinheiro. Porque. Esta pessoa está no mais. Esta pessoa fez a lição de casa. Que talvez você não tenha feito. Que é ficar em paz com. A primeira fonte. A primeira área. E que vai impactar diretamente. Nos seus relacionamentos. E na sua vida profissional. Olha para a sua volta e vê. Se tem pessoas no menos. Pessoas que estão infelizes. Pessoas que estão adoecidas. Pessoas que estão com problemas financeiros. Infelizmente. Essa é a vida da grande maioria das pessoas. Por isso que. A gente fala na limpeza doutrina. Cure a si mesma. Porque quando você se cura. Você mostra para todas essas pessoas ao seu redor. E principalmente. Para outras mulheres. Que é possível viver no mais. Que é possível. Ir além de tanta dor. Tantos obstáculos. Tanta escassez. Tanto sofrimento. Em muitas áreas. E se você ainda. Não deixou o seu like. Deixa o seu like. Ativa o sininho. E se inscreve no canal. E aí depois você ativa o sininho. Para receber as notificações. Dos conteúdos. Que a gente está sempre liberando. Ou quando a gente estiver ao vivo. Certo? Tchau.